Não olha pro lado, não, não olha pro lado, quem tá passando é um Porra, rapaz, não corre aí não, viado, vai pra onde, tá maluco? Na madruga o bonde passa, aqui pela praça, só na cachaça Bate na massa fazendo fumaça, se não aguenta, para de graça Na mão a bique não, caique, gordinique, assim, recente na cena Chega e dá pena, bando de nerd querem problema As mina se perde certamente, dão dois alertamente Aperta e sente, oferta o pente, flerta e mente, vem com a gente Joga na cara mesmo, vem, só descarada, não pega nada Um improviso no ouvido da gata, a visita marcada já vai pra minha casa Pode, 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 pode Pode, 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 pode No jogo de ideais, você não é eficaz Vai ter defeito com o bonde, já pensou em dar pra trás Você só moleque demais e não aguenta com o bonde Quando o bonde passa, as más comédia se esconde Treme na base com o peso das frases Nós brinca no tema, o bonde é sem pele e escula Só flow pesado, os graffes batendo nas caça Tô de satélite no canto Joguei uma dose pro santo Filma naquela ali de canto Esse olhar dela me encanta Lourenha com cara de santa Na cama vem cheia de graça Aí cê não é pá Mas na madruga o bonde passa Quem tá passando é o bonde não olhar pro lado Mantemos o foco contra o seu emocionário Pra boca um beat, pra cada verso grite Pra os mina biquin, sempre naquele pique Vagabundo da tique, caverna do dragon, boca dos beat Fábrica de hit, panela não existe Minha favela é chique, admite Se não aguentar não se envolve Pesadelo do pop, que se foi de bop E a zero é certo, eu tento sorte Lutando por malate, a mente eu destoque Se tentar comigo, destrava, trava da glock Deslixo o cultural que rola no mercado Tá dado o recado, tomando de assalto Coloca o som alto Pique, 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 pique Não olha pro lado, o que tá passando é o rosa Se fica de calosada, haha, o coro cone Cone, cone, cone